A prefeitura de Santa Rita de Minas interditou o clube onde um adolescente de 12 anos morreu afogado. A gente contou desse caso aqui, né? Só pra relembrar, a gente repercutiu ontem aqui no Balanço Geral, né? Infelizmente, essa notícia, essa notícia trágica, né? Em que Emmanuel Fernandes, esse de 12 aninhos, olha só a idade, vê imagem assim, gente, até... Ah, não, entristece a gente. Emmanuel Fernandes, ele afogou na piscina do estabelecimento recreativo. Foi na última sexta-feira, né? A ocorrência de afogamento. A interdição foi acompanhada pela polícia militar. A rede de água que abastece a piscina também foi bloqueada. A direção do clube ainda não se manifestou sobre a situação e a administração municipal deve se pronunciar sobre o ocorrido, né? A qualquer momento, a gente tá aguardando aqui, né? Até pra deixar a nossa audiência muito bem informada e também explicar aos familiares, né? Sempre quando acontece esse tipo de incidente, as coisas protocolares têm que ser feitas, né? A interdição do clube, da piscina, até pra perícia avaliar alguma coisa. Vamos acompanhar de perto esse caso, né? Que muito chocou a cidade de Santa Rita de Minas, né? Mais uma vez, a gente reitera nossos sentimentos de dores e de pesares, né? Os familiares e amigos, né? 12 aninhos, pelo amor de Deus. Meu Deus.